o o o cabelo o o o o o o Onde é o Marinho? Onde é o Marinho? Onde é o Marinho? Tô cansado Onde é o Marinho? Aqui vem a câmera Aqui vem a câmera A câmera A câmera A câmera Onde é o Marinho Tô sem pra ver Tá com a câmera Tô sem pra ver E agora chupa a chupeta Deixa a chupeta aqui Ele não vai mover não? Ah não Ele está cansado demais Evidão Ele está cansado demais Já está cansado demais Eu vou pegar o meu antoio Deideira Deideira Compra-se A sujeito Se acolera